O Ressler Gregor Gillespie foi brutalmente nocauteado pelo também Ressler Kevin Lee no card principal do UFC 244 do último sábado e sobrou pra mim. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal dizendo que, na minha opinião, apenas três homens no UFC poderiam parar Habib Nurmagomedov na categoria até 70kg. Gregor Gillespie, Justin Gate e Tony Ferguson. E o raciocínio é muito simples. Habib tem se mostrado imparável no seu ponto forte. Seus adversários simplesmente não conseguem de forma alguma parar as suas quedas. Mas uma coisa é quedar strikers, como Conor McGregor, Michael Johnson, Edson Barbosa, Dustin Poirier. E outra é derrubar sistematicamente caras que tem o Ressler como base, como esses três. As lutas mais difíceis do Habib no UFC até hoje foram contra o Al Yakin, que fez Ressler no ensino colegial, e o Gleison Thibault, que é enorme pra essa categoria, vem do Jiu-Jitsu, mas pegou muito bem o Ressler. Tanto que, na época, era o homem com mais quedas nessa categoria, mesmo não estando perto do cinturão. Esse é um conceito que eu gosto de reforçar aqui no canal, porque eu acredito muito que no mais alto nível é tudo uma questão de timing até sorte e encaixe de jogo. O número 15 pode vencer o número 1, se esse jogo não casar muito bem para o número 1. Eu sou fanzaço do Habib e acho ele um monstro, mas a verdade é que ele até agora não enfrentou nenhum Ressler de altíssimo nível, e me parece que a chave para vencê-lo é ter alguém que em primeiro lugar consiga parar as suas quedas. Ah, e um parêntese, na época eu não citei o Kevin Lee, que também tem a base no Ressler, porque ele já estava competindo na categoria de cima, até 77kg, e quando a gente viu ele contra o Tony Ferguson, por exemplo, a gente viu ele morrendo no gás já no segundo round e entregando a Paçoca, então não fiquei na minha cabeça firme que ele poderia ser um desses caras com a base de Ressler para testar o Habib. E no vídeo cuja capa é o anti-Habib, e o título é uma pergunta, né, Gregor Gillespie, um pesadelo de Habib Nurmagomedov, interrogação, eu reforcei que apenas ser o melhor Ressler da categoria no papel, o Gregor Gillespie é 4x All-American, uma vez campeão da primeira divisão da NCAA, um Ressler de nível olímpico. Ele só não foi para as Olimpíadas porque ele era da mesma época e do mesmo peso de um fenômeno, o Jordan Burroughs, que foi o campeão olímpico daquela divisão, mas que tudo isso não bastava para vencer o Habib no MMA, que é um esporte multifacetado e cheio de variáveis, onde um Ressler apenas bom o suficiente pode acabar cancelando um campeão do mundo com a estratégia correta, e o Habib é muito mais do que um Ressler suficiente, então, numa luta entre eles, provavelmente um não quedaria o outro e acabaria sendo uma luta em pé. E o Habib Nurmagomedov tem pelo menos 10 anos de kickboxing a mais do que o Gregor Gillespie. Nesse mesmo vídeo, eu disse que o Kevin Lee também tem pelo menos 4, 5, 6 anos de MMA e de trocação, inclusive treinando com a equipe do Floyd Mayweather em Las Vegas, do que o Gregor Gillespie, que se dedica ao esporte apenas 4, 5 anos, em que já na luta contra o Kevin Lee, ele poderia ter a sua primeira derrota. Ou seja, o Gillespie preenchia o primeiro pré-requisito para vencer o Habib, que é primeiro defender as quedas. O problema é que na trocação ele seria zebra. Contra o Kevin Lee nesse sábado, a primeira coisa que a gente pôde notar de cara é que eram lutadores ali basicamente de categorias diferentes, né? Era ou um meio médio lutando contra um peso leve ou um peso leve contra um peso pena, né? O Kevin Lee estava muito, mas muito maior do que o Gregor Gillespie. Muita gente disse, Renato, não é melhor o Gillespie baixar para a categoria até 66 quilos? Eu não sei se ele consegue. A gente tem que considerar que o Kevin Lee é enorme em relação a peso, né? Em massa para essa categoria, tanto que ele tinha subido. O Kevin Lee é um cara daqueles que cortam 10 quilos de água na semana da luta. O Lee também fez a estratégia perfeita. Vale notar que ele se internou no Canadá, né? Abandonou os Estados Unidos e foi treinar lá com o Firas Ahab, né? Que é um cara muito inteligente, um dos treinadores mais cerebrais do esporte. O homem por trás do sucesso de Jorge Sampierre. E lá ele também treina com o Roy McDonald, com o próprio Jorge Sampierre, exatamente para tentar evoluir taticamente, melhorar o resto do seu jogo, não só o wrestling. E a gente já viu uma evolução no setor da estratégia. O Kevin Lee começou bem arqueado, bem baixinho, para já estar pronto para defender qualquer queda. Na entrevista após luta, ele disse que o Gregor Gillespie era o adversário mais assustador da categoria, porque era um cara que podia humilhá-lo, né? Fazê-lo parecer um amador exatamente no seu ponto forte, que é o wrestling. Gillespie tentou uma ou duas entradas, não conseguiu, e aí foi obrigado a trocar mãos. E aí a gente viu a diferença de anos de treinos, a diferença técnica, né? A Kevin Lee com combinações superiores, aterrissando mais golpes, até o plástico, lindíssimo desfecho. Um direto de direita que jogou a cabeça do Kevin Lee para a esquerda, para baixo, e um chute alto de esquerda que o fez cair sentado contra a grade já falecido, morto. Curioso notar a reação da repórter Megan Olive, do UFC, que o Gregor Gillespie caiu exatamente na frente dela. A menina quase teve um infarto, um treco ali assistindo. Mas é isso, é óbvio que MMA não é wrestling. Se fosse Gregor Gillespie contra Habib, a gente poderia ter um final bem parecido com esse, inclusive. Sobre o Kevin Lee, agora o cara tá capitalizado, né? Se talvez for o melhor momento da sua carreira, no maior pay-per-view do ano, então ele vai poder pedir uma coisa boa. De repente pode pegar o Dan Hooker na próxima rodada, ou o Dustin Poirier, quem sabe até o próprio Justin Gates, se o UFC optar por fazer McGregor vs. Donald Cerrone. Então ele vai pegar certamente alguém à sua frente no ranking. E quanto ao Gillespie, eu tenho cá minhas dúvidas se ele vai se recuperar dessa noite traumática, porque ele ainda me parece mais interessado no circuito do wrestling do que no MMA propriamente dito. Ele diz que não assiste o esporte, se recusa a falar sobre seus adversários, as entrevistas dele são chatíssimas, mas disse, inclusive, que nunca mais vai aceitar uma luta no UFC perto do meio do ano, que é exatamente quando rolam as finais da NCAA, porque ele tem que ser um bom treinador pros seus pupilos, ou seja, tá meio que dividindo o tempo, ele não tem uma frequência muito grande no MMA, faz no máximo duas lutas por ano no UFC. E esse é um daqueles esportes que se você não tiver completamente dentro, é complicado sobreviver. Se ele faz apenas pela grana ou pra continuar competindo, uma vez que não tem mais idade pro circuito universitário e não conseguiu chegar no circuito olímpico por causa do Jordan Burroughs, eu acho que seu futuro não será muito longo nesse esporte, inclusive. Mas se o cara resolver se dedicar de corpo e alma, é óbvio que ele é dificílimo de ser batido, ainda mais se resolver migrar pra categoria até 66kg, porque com 1,70m ele fica bem pequeno pro peso leve, ele é menor até do que alguns tops da categoria até 66kg. Então se for possível esse corte de peso, é algo que ele deveria considerar. Ele poderia muito bem preencher a lacuna de Rastler All-American da categoria que era do Chad Mendes que se aposentou. Até o Frank Edgar, que tá descendo de divisão também, vai faltar um Rastler de grosso calibre ali no meio, e esse cara poderia ser o Gregor Gillespie, que com a cabeça no lugar certo vai botar pra baixo muita gente ainda. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre esse nocaute brutal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, rodada dupla nessa segunda-feira eu também falei sobre o promissor Edmund Shabazian, talvez um futuro campeão dos pesos médios do Ultimate, vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.